E um andarilho achou que havia encontrado a sorte grande após andar por um matagal às margens da BR-262 e encontrar uma bolsa com quase 5 mil reais. Mas o dinheiro era roubado. Dizem que dinheiro encontrado não é roubado, mas ele precisou devolver este dinheiro. O andarilho Washington Luiz Viana Sá, de 41 anos, chegou a achar que tinha tirado a sorte grande ao encontrarem, em meio a um cafezal na BR-262 em Realeza, uma bolsa com quase 5 mil reais. Eu moro na rua, sou lá do Rio de Janeiro, moro na rua. Não mexo com ninguém, não uso droga, não ando com ninguém, não me meto em parada errada. Aí estou sem dinheiro, aí acho um bução de dinheiro. É uma bução de dinheiro que eu vou devolver para a sociedade? O que eles acham? Eles não me devolvem? Eu não vou devolver nada? Não devolvo não. Segundo a polícia, o dinheiro é de um roubo realizado em São Sebastião do Sacramento, na última quinta-feira. Os envolvidos foram presos, mas a quantia não havia sido localizada. O andarilho foi abordado após levantar a suspeita de um motociclista, quando pretendia se afastar daquela região. O que teria feito a proposta para o motociclista, no sentido de que retirasse do local o mais rápido possível, que daria a ele o valor de dois mil reais. Então o motociclista desconfiou dessa situação, dessas alegações do indivíduo aparentemente andarilho, e nesse meio tempo avisou o policial civil da situação, o policial civil passou essa situação para a polícia militar. Eu fui para dentro dos cafezais, alegre, em prol de sair, mas aí eu fui abordado por três indivíduos que falaram que é polícia. Para a polícia, o andarilho natural do Rio de Janeiro não tem ligação com o crime de roubo do dinheiro, mas se apropriou de um dinheiro indevido. Na bolsa havia quatro mil novecentos e dois reais, um celular e documentos de capitalização. O andarilho falou a verdade, foi liberado, mas ficou sem o dinheiro. O andarilho falou a verdade, mas ficou sem o dinheiro.